Galera, aqui ó, esse é o histórico do Fiddlesfera, mano Pra quem, ah, Marquinhos, duvido que esse cara tenha esse tanto de maestria Aqui, moço 9 milhões e duzentos de maestria, beleza? Então vem cá Último jogo dele sai dedo, tá? Último jogo Aqui ó, ele ganhou fazendo Fiddletank Se ele fez Fiddletank, tem um motivo, mano Tem um motivo Vamos atrás desse motivo, beleza? Vamos lá Bom, geralmente ele começa o jogo ficando FK mesmo, viu galera? O jogo passado ele clicou na torre e ficou FK na torre Não, no seu tempo, viu Fiddlesfera? No seu tempo Talvez ele deu partida, né? Carregou, ele foi dar uma mijada Foi no banheiro, tá ligado? Às vezes ele foi fazer uma coisinha ou outra, mano Repara que ele vai pra lane reto Ele não gosta de dar lixo Não adianta pedir lixo pra ele, viu? Ele não dá lixo Ele não dá lixo, já aprendi isso com ele, mano Jogou de Fiddlestup, não dá lixo, ó Ele gosta desse matinho Ó Ó, chegou a mamada, rouba os minions aí Beleza Não chegou a roubar não, mas tentou Mamou, meteu o pé Beleza Pega um posicionamento Ele tá querendo dar mamada Consegui perceber que ele tá querendo dar mamada Deu a mamada na alviz mesmo Pra quê? Pra pegar pressão Ó, o Kai ficou brabo, foi pra cima Repara, galera, que ele não fica parado no mato por muito tempo Ele fica clicando, se movimentando a todo momento Pro inimigo não saber o que ele quer fazer, mano Agora ele entra no mato, tá com espantalho Ele não fica parado, ó Ele tá se movimentando Ó, passou na visão Tá com o Fiddlestup A qualquer momento ele pode ir pra cima Espantalho pra assustar Mamada no meio da wave mesmo Poucas ideias Acho que essa é a principal estratégia dele Foi pra cima Fiddlestup Mamada Bem na hora que tava vindo o gank da Kindred Foi pra cima Vamos ver com o auto-ataque Flashzinho Malcaitã Como vai ter mamada? Mamou? Quase que mata os dois Flash, auto-ataque do Jin Uh, curarzinho que não precisava Mas vambora Bom Fiddlestup armou essa jogada Quem conseguiu, viu, viu Ele que chegou startando Ele que deu a sequência do controle de grupo Vai tentar pegar uma barricadinha Mas era melhor resetar Mas vambora Eu quero saber, velho Qual que é o primeiro item que ele vai fazer dos tanques E ele ainda continuou roubando a wave É a mesma estratégia do jogo passado, mano Se o ADK não quer pegar as waves Ele mesmo vai lá e pega, ó Fiddlestup faz isso todo jogo Mas aí ele vai ficar sozinho agora, né Ficando sozinho O que que vai acontecer, né Fiddlestup, vamos ver Fear no minion Flash pra ganhar move speed Nice Saiu fora Pegou a wave dele Assustou os caras ainda E vambora Ó, ele deve ter visto Pô, o jogo tá difícil Né O time dos caras tá meio que fuade Aí ele já começou com o cristal de rubi E pérola do rejuvenocimento, velho E deu TP no bot Vai chegar junto com o Jin Por isso que ele pode dar aquele tipo de over, velho Já chegou no free de mamada Ele chega sem medo do amanhã Tá tudo bem Porque ele tá com a pérola lá Ele vai curar Ele mandou uma braçadeira cristalina Mamada no meio da wave 9 milhões de maestria de Fiddlesticks, galera Tá anotando, Kenzie? Cadê o caderninho? Se eu tô anotando? Você perguntou se eu tô anotando? Tá doido, paizão Fiddlesticks, vem com a gente, mano Fiddlesticks Bom, vai dar B porque ficou sem mana, né, galera? Mas ele repara que ele dá B no meio da lane Eu acho que ele tá beitando Porque ele sabe que a Kenzie tá aqui Mas... Essa Kenzie não sabe Mas ela tá sendo vista, né, mano? Alguém avisa pra Kenzie que tá fazendo ali Beleza Recalzinho safe Adulto Comprou outro cristal de rubi A Kendzie não desistiu do Gunk Shrimp mode Parou o B Vai dar bala Deu bala Caramba, que dano Lembrando que o jogo dele começa nível 6, viu, galera? É dive aqui, hein, Fidosfera? Aqui eu calava dive, hein? Hum... Tá estudando Acho que ele sabe que o Zed tá vindo o bot, tá ligado? Ele sabe que o Zed tá vindo o bot Nossa, o maior kite ultou, véi Calma que o Zed ainda tem... Não, não tem R Só tá no 6 Ó, ele dá ivano Ó, ele dá ivano Ó, ele dá ivano Beleza Ele não dá um auto-ataque no cara Pra deixar aqui o pro DIN Quem observou no detalhe O DIN vai morrer junto Flashou Beleza Beleza Não tinha muito o que fazer, não, né? Gema e mais vida Mano, ele tá com 3 itens de vida, mano Ele tem 1500 de HP, véi Aos 8 minutos Nem o Malphite não tem 1500 de HP aos 8 minutos Tá ligado, véi? Que doideira, véi Ah lá, o Manu Manuco até quitou, véi Mas é do outro time Nossa, o Malcai cancelou o ferdeiro Ele tinha flash, por isso que ele fez essa jogada com segurança Ficou ruim pra você agora, hein, paizão Ele dá uma mamada no meio dos caras mesmo Foda-se Ele vai pegar nível 6 Ele pegou nível 6 e ele foi pra cima Utou, quase pisando na trap O DIN completou a sequência Malcai não quer cancelar a mamada Aí faltou dano do DIN, né, galera? Mas, pô, Fidosfera, nada de dano Também vamos dar uma farpada no Fidosfera, galera Nada de dano na itemização dele Não teve dano pra matar Shrimp Mode também Tava coçando demais Não quer nem apertar R pra dar uma graça nesses caras Aí, ó, luta, porra Toma Não! Não! Isso, galera A gente só se vê no game do Fidosfera, velho Será que ele calculou tudo isso, mano? Sabendo que o DIN ia solar Que o Malcai ia dar o W E estão tancando o hit pra Caitlyn Pro DIN poder matar os dois safe, velho Será que esse foi o cálculo? E ele rushou cinto do gigante Ele sabia, não sabia, galera? Ai, meu Deus, hein? Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho Se o Sede chegou até aqui Comenta aí embaixo Suco Ó, ó Essa aqui é clássica dele Ele guarda sempre esses matos Fica paradinho Esperando o momento certo Vamos ver DIN, 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 DIN Olha a oportunidade, DIN Ele vai ficar esperando a noite dele voltar Vai voltar ultimamente nele Presta atenção O Zed tá por perto também, mano Ele foi pra cima Beleza Ele nem usa silence É mamada instantânea O DIN roubou a kill Foi no Malcai ainda Olha aqui Ajuda a Kindred Silence Beleza Tá valendo Bom, o DIN tá pegando a skill, mano Mais mérito pro Fidosfera, né? E ele gosta de Daivar Eu conheço a peça, pô Olha lá Olha lá É firma, amada, instantânea Não tem conversa, mano E repara que ele já tá farmando aqui Pra poder ajudar a wave, né? Do guerreiro O guerreiro vai pegar Dessa vez ele não tá roubando a wave Do ADK, hein, galera Talvez no jogo passado Ele tinha ranço com o EZ Eram as tretas Os caras se enfrentam mais vezes Já devia ter tretas antiga ali Essa aqui com o DIN Ele tá deixando os minions Pode reparar que o farm dele Tá até menor Ó Às vezes ele fica FK mesmo, né, mano? Não sei se ele joga do serviço Se às vezes a mãe Pediu ajuda Alguma coisa Ou ele tava esperando o TP voltar Voltou o TP Coração de aço Primeiro item E é isso, mano Fidosfera Vamos ver Beleza Qualquer momento ele pode virar uma ultimate Eu conheço ele A ultimate dele voltou Virou ultimate Eu já tô na mente dele Insta mamada Ele não tá nem aí Se o Maokai pode cancelar Firzinho Alto ataque Solado, mano Caramba, filho De coração De negócio aqui Solou, velho Brabo E esse game Como ele tá fazendo tanque, galera Acreditei eu que ele já sabe Que vai tankar os hits do inimigo Aí ele nem faz bota, mano Ele nem faz bota Pera aí Volta Volta Quero observar essa decisão dele aqui, velho Ó Ó Mamada nos minions Na cara dos caras Pra eles achar que você não vai fazer nada Só que você já usa dando free instantâneo Flash pra ir pra cima Mamou Ai Se o W do Dinho acerta, hein, mano Isso é no ferro Ouro 4, viu Tem que respeitar, mano Fidosfera Não tá respeitando muito Camada limite Camada limite foi pra cima Ele pode virar free a qualquer momento Com mamada Ele pode tankar porque tá tanque Agora foge Nossa, mano, Manuka Tá devagar, hein, mano Cadê a cordinha, mano Você não mata todo mundo aqui não, mano, Manuka Não quer matar ninguém Voltou pra casa o mano, Manuka E vai levar T2 Vamos ver Ele tem ult foi pra cima O Dinho não confiou na jogada Ele vai sozinho mesmo Procou o item W do Dinho Alta Ai, quase, velho Quase, mano Faltou follow up do Dinho O Dinho lutou Vai acontecer a mesma coisa? Meu Deus, achei que ia acontecer a mesma coisa aquela hora Olha lá Ele sabia que ele já ia morrer, mano O Fidosfera Ele tentou pelo menos matar a Caitlyn O Dinho não teve a malícia Acabou voltando Morreu junto E nem mataram a Caitlyn, mano E o Fidosfera já imaginando tudo isso Pra pelo menos matar um O Dinho ficou pra trás E morreu os dois Faz parte Beleza Fidosfera Free com mamada na hora certa Depois o controle de grupo Catarina tá forte Girando Errou o Sainz Catarina completou Reviveu Mano, o Manuka O Guerreiro Bom, leva a torre E ele pode lutar daqui a pouco Mano, a ult dele vai voltar E ele sabe disso Por isso que ele tá indo pra frente Enfolgado, velho Moleque não acerta um Sainz Calma, Viena Às vezes é pra só dar uma assustada No facão, mano Os cara fica com medo Tá ligado, velho Ah, e ele tá vendo que aqui Ele tá bode sozinho, mano Então ele vai tentar solar ela E o Akshan pingou Mano, o Manuka sabe dele Tem a informação O Ardô novamente Ele pode apertar R A qualquer momento apertou R Vai pra cima Sem bota Ele consegue pegar o cara, mano Que não acerta Sainz Viena Ah lá, ele acertando Sainz Mano, certinho Vai deixar aqui o Paquindrid Ainda humilde, ó Perfeito Deixou a kill Mano, e como ele tá tanque Repara que ele não tem medo De ir pra cima, mano Ele tá mais low do que o cara Nível atrás Ele continua indo pra cima, mano Porque ele sabe que tá tanque E ele pode ser folgado, né, mano Ó Frizzinho com mamada Continua tanque Tá fugindo dos inimigos Vai ter outra mamada Olha ele tanque Funcionando Fala da build, viu Outra mamada Fala da build, velho Fiddlesfera Mano, o Manuka tá lagado Às vezes foi por isso que não matou Vem sentindo o movimento Mano, ele não deu base ainda, mano Eu acho que é porque a ult dele voltou E ele quer aproveitar o momento Posicionamento de Man Fiddles A qualquer momento o Fiddles pode gritar surpresa Vai ser no timo Vai ser na Caitlyn Preparou Levantou Foi Flechou Mamada Não morreu no ult da Catarina Porque tá tanque Na Caitlyn Catarina completou E esse pai ainda saiu Quase Bom, agora é hora de base, né Ele ia ver se tinha ganhinha pra roubar Ele sempre aproveita o momento Da onde ele tá Do espaço que ele tá Do que ele pode fazer Se não tinha ganhinha Tirou a ward Vai embora Bonitinho Tá beitando o Malkai Porque ele sabe que a Kiddles tá chegando A Kiddles pode salvar no ultimate Acho que ele pensou tudo isso Vai dar mamada Mano, o Manuka tá largado Não vai matar ninguém Mano, esse cara é um gênio, velho Esse cara é um gênio, velho Não é possível, velho Ó, ó, ó Repara Ele não para Ele não para Ele não para Vem, Kindred Ó, mamada primeiro Depois o É Matou, tá bom Não, matou, tá beleza, mano Vamos ver aqui, então O que ele vai comprar Fechou o coração congelado Ruxou a bota de MR Mano, ele ruxou a bota de MR Pensando em qual controle de grupo, hein, galera Às vezes ele tá contra uma Leona, né Às vezes ele tá contra uma Zoe Mas ele ruxou a bota de MR Por causa do W do Maokai Trepe da Caitlyn Pouca gente vê Bide do Timo Também Então Três coisinhas Pensando na bota de MR Tem três coisinhas Funciona Pode fazer que tá beleza Ó ele dançando, mano Sabendo que tá tanque Ele fica dançando, mano Ó Mamada Olha ele dançando Ele sabe que esse jogo Ele tá sendo MVP, tá ligado Aí ele tá bem feliz Bem animado, mano Legal dessa build dele, mano Que dá muito CDR E o ult dele volta toda hora, ó Repara que ele lutou Agora e já tá voltando, mano Então a qualquer momento Ele pode fazer a brincadeira Presta atenção Preparou o posicionamento Foi Memo low life Foi Caramba Tá dando dano, né, mano Memo tanque, velho Dano base do Fido É muito alto, velho O resto é história Fido Sfera pode morrer Como um herói aqui, mano Que fez a boa pro time dele, velho E olha o KDA, hein, mano 4, 16, 17, mano Ó o Malcai 1 barra 10 barra 6, mano Esse tipo de coisa Tem o nome, viu, galera E o nome é Super Abismo Ele só compra item Quando ele nasce mesmo Vamos ver Agora ele pegou Uma brasa de Bunny E uma couraça Bom Ele não gosta de comprar a Pink, mano Porque o Espantário já dá visão O Espantário tira o Ard também Então ele não tá ligando muito, não Ele quer pegar item de tanque mesmo Coisa linda Pra cima Fido Sfera Vamos ver Marquinhos já chegou a pensar Que talvez ele esteja fazendo certo E nós que não temos uma visão tão ampla Pai Kisada Por que que você acha Que nós estamos assistindo o Fido Sfera, mano? Você acha que nós já estamos veiaco, mano? Tamo aprendendo com o cara que tem 9 milhões e 200 de maestria de Fido S sticks, mano Ele é o top 1 maestria do mundo de Fido, mano Fido Sfera, mano Vamos ver o que ele vai arrumar aqui Acho que eles vão pro GG mesmo Ó, a Katarina abraçou, mano Meu Deus A Katarina morreu Nasceu todo mundo, velho Mamou Malphite foi pra cima Continua mamando Meu Deus Tá vivo ainda Morreu o Potimo Solo kill é sem regras Chegando no next é o que importa É isso, pô Ó, e repara o TP dele, mano TP aqui pra roubar o lobo mesmo Ele não quer saber do battle, não, mano Hum, ele já vai pegar um posicionamento pra ultar Ele larga o campo na hora, mano A diversão dele é apertar R de Fido, ó, galera Um V3, tá? Foi pra cima o V3 Clássico das jogadas dele também, galera É chamar atenção Enquanto o time faz o objetivo, tá ligado? É clássico dele Segurar o jogador Ele é team player, mano Aí o time vai e pega o objetivo, entendeu? Ó, ele rushou Capa de fogo solar, mano E agora ele vai fazer o seu primeiro item AP, mano Curioso pra saber o primeiro item AP dele, hein, mano Acho que é Zonias, né, galera Deve ser Zonias mesmo Pegou o posicionamento sempre atrás da parede Esse posicionamento que é de main Fiddle, tá? Malfight foi pra cima Insta Zonias Fidossera continua no seu posicionamento Já morreu o time inteiro dos caras Ele continua no seu posicionamento Morreu mais um do time dos caras Ele continua... Não, agora ele se mexeu Reparou que só falta um pra matar Surpresa Já caiu de boca no Zedão Não precisa nem da Fur Acabou GG Bom, de Fiddle Tank ele ganha, mano Aquele game lá foi a luck, né, mano? Tá valendo mais uma partida do Fidossera, hein, mano? 26 participações de 51, mano Ele participou mais que a metade, tá ligado? É isso, mano Dança, comemora Vai pra próxima Fidossera, mano Ó, pra quem não viu, esse aqui é o perfil dele, ó, mano Só joga de Fidossup, mano Só Fidossup, mano Ó, tem jogo que ele faz Ludens Tem jogo que é Leandre Tem jogo que é Mandato, mano Cada game é uma... É uma build, tá? Ó Ele é feliz É isso, mano Olha lá, ouro 4 Pra quem tava duvidando Os caras Ah, Marquinhos, esse cara é bronze Esse cara é prata Mano, ele é ouro 4 Beleza? Olha lá Tchau 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 Tchau